Bravíssimos! Como é que estamos as nossas vitoriosas e os nossos vitoriosos? Espero que o sol não atrapalhe. Estão a ver? O nosso café do costume. Às 7 da manhã muitas vezes já estamos ali e vamos trabalhando, trabalhando. São 3 da tarde e vamos para casa. Muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, muita coisa para refletir. E bora que bora, é sempre em frente, é sempre a andar. Decidi abrir a câmara para te olhar olhos nos olhos, tu que estás desse lado, minha linda, maravilhosa, e te fazer uma pergunta. Qual o teu sonho? Qual o teu grande sonho? Gostaria que me deixasses aqui. Ou se não puderes dizer, escreve aí embaixo, estou mandando em privado. E mandem-me em privado, quero muito saber. Pois é, todos nós sonhamos, sonhar é próprio do homem e da mulher. E muitas vezes agarramos-nos não aos sonhos, mas aos obstáculos, aos medos, às incertezas, às dúvidas. E vamos contar aqui um segredinho que todas já sabem, ao medo do que os outros vão dizer, ao medo do que os outros vão falar. Pois bem, decidi abrir a câmara para estar com vocês em reflexão. Meus amores, eu quero poder ser contributo para que vocês ganhem verdadeira autoridade sobre aquilo que são os vossos sonhos. Sim, os sonhos sem nós não são nada, não é verdade? Muitas vezes nós limitamos, quem nunca, quem nunca, a sonhar. Hoje eu sonho com isto, amanhã sonho com aquilo e vou sonhando. Queridas, vamos contar um segredo. Isso não é sonhar, isso é delirar. Pois bem, consciência é fundamental e eu quero acima de tudo te perguntar. Tu seguramente tens sonhos, já sabemos disso, mas o que é que tens feito por eles dia a dia? O que é que tens enfrentado para passo a passo chegares lá? Sou apaixonada verdadeiramente por sonhador profissional, aquele que sonha, se determina, planifica, entra em ação e não para mais. Constância do propósito. Como muitos de vocês sabem, há 10 anos que tenho o sonho de ser youtuber. E claro, o tempo foi passando, a atividade profissional não me deixava espaço, não me deixava porque eu não me propus. Vamos esclarecer. Porque com a agenda sempre vamos tendo tempo para o tempo e nem sempre damos prioridade. Pois é, iniciamos aqui o nosso canal aos 53 anos, 10 anos depois de iniciar essa nossa vontade, ou de dizermos, eu quero um dia ter um canal. Mas pararam para perceber que um dia é tão vago, tão vago e tão tremendamente ameaçador. Sim, ameaçador dos nossos sonhos. Um dia vou fazer isto, um dia vou fazer aquilo. Não. Só não aconteceu nos 10 anos que passaram, porque nós baseamos-nos naquela situação. Um dia farei um canal. Pois é, imagina se tivesse começado aos 43, onde estaríamos hoje. Mas não, um dia, um dia. Sim. E por isso decidimos abrir a câmara e falar contigo. Qual é o teu sonho? Não importa. É um canal? É uma viagem? É comprar uma casa? Seja qual for o sonho. O importante é tu saberes qual é o teu sonho, se o levas tanto a sério, de tal forma que vais começar logo de imediato a dedicar-te a ele, ou se vais também falar um dia terei uma casa. Um dia farei uma viagem. Um dia. Essa palavra, ou a frase, um dia, é das frases que mais aniquilham os resultados de cada um de nós. Desculpem se a imagem treme, porque eu estou sem stick e realmente estou a andar. A razão de facto de eu querer abrir este vídeo é dizer-te, hoje, agora, depois de acabares de nos assistir, gostaria muito, mas muito mesmo, que tu decidisses, de uma vez por todas, abdicar da frase, um dia. Um dia vou comprar um carro novo. Um dia vou fazer uma viagem. Um dia vou ter uma casa. Abdica urgentemente da frase, um dia, pega no teu caderno do sucesso e começa a planificar a ação. Planificar a ação onde tu vais primeiro entender o teu momento presente. Ai, Lu, mas eu tenho um sonho tão grande que eu estou numa dificuldade tão enorme que eu não conseguirei de forma nenhuma. Quer tu digas que podes ou não, tu vais ter sempre razão. Uma frase do nosso grandioso Henry Ford. Não importa o momento em que tu estás, estares bem consciente qual é o momento que passas e começares a tomar nota qual o primeiro passo, o que é que tu tens que fazer, o que é que tu tens que correr atrás para conseguires esse sonho. Simples? Não. Não é simples, mas é necessário e vai trazer extraordinário retorno. Tu vais começar a te perceber que realmente sonhar faz sentido e infelizmente muita gente já deixou de sonhar, o que temos muita pena. sonhar não só faz sentido, como é o que nos dá energia para viver. Não te sabotes pela circunstância do momento. Não tenho dinheiro, estou a viver um momento muito complexo, muito complicado. Isto, aquilo. Não te sabotes porque cada problema, como eu sempre vos digo, tem 10 soluções. Anota quais poderiam ser as 10 soluções para a situação que tu vives no presente momento. Já pensaste nisso? Muitas vezes abraçamos a circunstância. Estou-me a lembrar de uma amiga em que eu tentei apelar a que ela começasse a se sentir viva e sabem qual foi a resposta triste que ela me deu, o já me habituei a ser pobre. Já me habituei aos problemas que tenho na vida. Não se habituem aos problemas, todos nós já passamos por isso, todos nós uma vez ou outra na vida temos problemas e o pior que podemos fazer é acarinhá-los e dizer, queridos, problemas, queridos, estimados, só que não. Vocês fazem parte da minha vida. Eu não nasci para conquistar outros patamares. Eu não nasci para os meus sonhos. Nos humores, não façam isso com os vossos sonhos. Sintam o poder que há dentro de vocês. Acreditem em vocês e a forma melhor de acreditarem em vocês é colocar em primeiro propósito o que é que eu vou fazer, de que forma vou fazer, buscar em conhecimento. Sim, a grande maioria das vezes as pessoas acreditam que quem conquista coisas diferenciadas teve sorte na vida. Nos humores, sorte é trabalho. Sorte é foco. Sorte é dedicação. Mesmo muitos anos atrás ensinaram-me, quanto mais trabalhares, quanto mais te dedicares, mais sorte vais ter na vida. Portanto, sorte é suor. Ou nós vamos escolher, eu não quero sonhos, eu só quero a minha realidade, não quero sonhos de forma nenhuma. Aí, parabéns, escolheste e espero que tenhas desfeita a escolha pelo aquilo que são os teus desejos, o que promove a tua boa emoção. Espero mesmo. Agora, se tu és um vencedor, uma vencedora, como eu espero que sim, eu quero muito que tu acordes despertos para os teus sonhos e que não crieis foco, vou-me sentar aqui para falar melhor com vocês, que não crieis foco nos obstáculos. A maior parte das pessoas realmente não decide se lançar na luta diária por um sonho, porque vê os problemas que está envolvida num momento sempre mais presentes do que tudo o resto, porque pensa muito no que os outros vão pensar, porque considera que realmente não é merecedora daquele sonho. E tu que me ouves? Já sonhaste tantos sonhos? Achas que és merecedor desse sonho? Gostava da coragem que me dissessem aqui. Irei responder a todos os que interagirem aqui quando sair o vídeo. Nós somos os donos da nossa história. Nós decidimos em cada dia qual o investimento que fazemos para que as situações se vão ajustando, se vão adaptando, vão acontecendo. Falando um pouco deste meu sonho, que foi muito contrariado por todos os que me conhecem, por pessoas que me criam bem, toda a gente a me dizer que não é a altura. Aos 53 anos já não tenho chance nenhuma com o YouTube, não vale a pena. Tenho ouvido muitas coisas e algumas muito duras. Agora, o meu sonho é maior do que tudo isso. E a minha determinação em trabalhar pelo meu sonho tem que ser sempre a grandiosidade daquilo que nós pretendemos. Essa é a consciência que muitas vezes não trazemos em nós. E é necessário, é importante. Eu parti para o Brasil com uma mala e o computador. Eu parti com uma bagagem cheia de incertezas. Quem segue o canal sabe que temos tido imensos obstáculos, casas, mudanças. Tanta coisa tem acontecido. Não tenham qualquer dúvida de que muitas vezes adormeci no aconchego de umas lágrimas. Não tenham dúvidas que muitas vezes foi esse o único consolo que eu tive para aquela noite de sono. Não tenham dúvidas que muitas vezes ao abraçarmos um processo e especialmente nas fases mais difíceis nós pensamos em desistir. Eu sempre vos digo, quando pensares em desistir de algo, marca um dia na agenda. Vou desistir daqui a oito dias. Mas durante esses oito dias vais trabalhar fortemente como se não fosses desistir daqui a oito dias. Se fizeres assim, vais acalmar o teu espírito, vais ter menos estresse e vais começar a entender conforme se aproxima esses oito dias marcados, que não, não é hora de desistir. Tu não mereces desistir e que tu vais prosseguir em frente. Por isso, muitas vezes, mas muitas mesmo, nós pensamos em desistir quando as coisas não se apresentam facilmente. Mas, então, uma pergunta que não quero calar. Quando é que as coisas se apresentam facilmente? Nunca. Nunca. E quanto maior é o teu sonho, mais dificuldades vais ter que abraçar. Mais dificuldades vais ter que experimentar. Esta também tem que ser a consciência. Agora, o que é que tu que estás desse lado a me ouvir escolhes? Eu escolho sonhar e concretizar. Ou eu escolho apenas sonhar e com o passar do tempo me sentir cada vez menos vivo, porque eu só sonhei, porque eu não tive a ousadia de abraçar todas as dificuldades, porque eu não tive o foco na constância do propósito, porque quem abraça um processo, como eu sempre vos digo, sempre terá progresso. Meus amores, sou apaixonada, sou fã de todas as pessoas, homens e mulheres, que se dedicam aos propósitos, aos seus propósitos de vida, aos seus sonhos, com também compromisso, que nós reparamos mesmo que essa pessoa está-nos a dizer atenção, eu estou a trabalhar por um sonho, mas não é só isso que está a acontecer. Eu estou a trabalhar por um sonho, mas acima de tudo eu acredito profundamente que mereço o meu sonho. Quanto mais tu acreditares no teu sonho ou nos teus sonhos, mais irás trabalhar para elas. Quanto mais tu te focares no que tens que fazer, no que tens que aprender, no que tens que treinar, mais irás ter resultados. O que acontece muitas vezes, e também vamos deixar um alerta com grande carinho, muitas vezes pessoas abraçam uma escolha, eu quero isto, mas depois não se dedicam à sua escolha. E daí acontece o quê? A maior parte das pessoas realmente não obtém na sua vida aquilo que desejaria, não por fracasso, mas porque desistem. Grande parte das pessoas desistem dos seus sonhos. Se já é uma porcentagem pequena de pessoas que decide abraçar os seus sonhos, dessa pequena porcentagem, saibam-me que uma esmagadora maioria desiste no primeiro impedimento, na primeira situação que causa constrangimento, no primeiro momento que a pessoa sente bastante dificuldade, porque sim, elas são inerentes ao processo de qualquer conquista, a pessoa diz, não, eu não preciso de passar por isso, eu vou deixar isto da mão. Tu mereces os teus sonhos, se decidires que mereces. Não importa qual é o sonho, não importa qual é o teu momento, o importante mesmo é tu, olhares para ti todos os dias de manhã, olhares e dizeres, eu mereço aquele sonho. Portanto, é a minha convicção de que eu mereço o meu sonho, que hoje a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a agenda, abrir o meu caderno e fazer a estruturação do dia. O que é que eu vou fazer hoje para conquistar mais um grão de areia dessa praia chamada sonho? Tudo é um processo e eu quero muito que neste canal vocês, cada vez mais despertem para a vossa autoridade sobre os vossos sonhos. Sim, somos nós que atrabuímos, que entregamos autoridade aos nossos sonhos. Quero muito contribuir para isso, quero muito vos ajudar. Muitos de vocês têm 20, 30 anos, a idade maravilhosa para sonhar com a audácia. Mas reparem, nós tínhamos 53 anos, pegamos num mercado que é muito duro a conseguir crescimento, pegamos num mercado onde não é nada fácil, não está a ser de modo nenhum, e estamos cá, fortes e irtos. Não vamos dizer que têm sido só glórias, vamos dizer que tu que nos assistes, que são muitas as noites que nós adormecemos embalados por uma lágrima, pelo rosto. São muitas as noites que temos tristeza, porque tentamos, tentamos, tentamos. E fazer com que o algoritmo nos divulgue da forma que é interessante, não é nada fácil. Qualquer youtuber que me assista, se puder, diga aqui como é que foi o começo. É muito duro, muito duro mesmo. Mas porquê que eu estou a falar deste meu sonho? Simples, porque iniciei com 53 anos e cá estamos na luta, na batalha, porque eu acredito, acima de tudo, que mereço o meu sonho. E quero muito que tu sonhas, sei lá, ter um canal, ter um carro, fazer uma viagem, não importa o teu sonho. Importante a pessoa que tu decides ser, importante aquilo que tu vês na tua pessoa, importante que tu te olhes ao espelho e digas, o mundo é maravilhoso, eu tenho a capacidade de ter este sonho, logo eu vou me determinar com foco para ser não só uma sonhadora, eu quero ser uma concretizadora. Não importa o tempo que demora, eu quero ser uma concretizadora ou concretizadora. O sonho é fundamental demais para nós nos sentirmos vivos. O sonho é incrível para que nós sintamos a melhor boa emoção. Mas fecha os olhos, tu que me ouves, tu que me assistes neste momento, fecha os olhos e pensa. Se os meus três sonhos mais importantes da minha vida fossem reais, como é que eu me sentiria neste momento? Uau! Concordas comigo? Vale a pena lutar por eles? Será indescritível a emoção que vais sentir de cada conquista. Então, se tu queres algo fascinante, poderoso, maravilhoso na tua história, queres tu ter a consciência plena e absoluta de que vais ter que trilhar o que todos os que conseguem as suas conquistas trilham. Vais ter derrotas, vais ter dias difíceis, vais ter obstáculos, vais ter dias de constrangimento, vais ter muitas vezes, muita gente em teu redor a dizer desiste, não vale a pena, desiste que não vale a pena. Só tu sabes da tua história. Só tu sabes o que esse sonho irá fazer na tua emoção. Então, respeita todos em teu redor, mas segue focado. E foca-te não nos problemas, não nas dificuldades, foca-te em arranjar solução para cada problema que tenhas. Muitas vezes as pessoas não conseguem porque têm 10, 20 problemas, focam-se em todos, já não é foco. Esquece, anota os teus problemas, o que é que te faz tornar difícil essa conquista. São 10 obstáculos, 20, não importa, anota e começa a te focar um a um. Bem, primeiro vou-me focar neste ponto. Sei lá, não tenho dinheiro para adquirir um curso que eu desejaria. O que é que eu posso fazer a nível de diminuir gastos, a nível de arranjar um trabalho uma hora ou duas extra, não importa. percebe para teres momentos de supremo fascínio, vais ter que fazer escolhas audazes. Só tu sabes se mereces fazer essas escolhas. Nenhum de nós tem o poder nem a capacidade de poder dizer Maria ou João merecem o seu sonho. Nenhum de nós tem essa. Porque só tu sabes aquilo que esse sonho representa para ti. Se esse sonho é um sonho apaixonante eu tenho a certeza que irás fazer o teu processo, a tua caminhada e irás chegar lá. Para terminar eu vou dizer-vos algo especial que eu considero especial. Há cerca de 15 anos atrás ouvi uma palestra de alguém que terminou toda a sua palestra dizendo uma frase muito poderosa que representava a sua condição financeira e não só do momento. Essa frase impactou-me de tal forma que eu saí do evento e disse eu vou lutar dia e noite para conquistar a mesma situação. Nem que demore 50 anos eu vou chegar lá. Nem que eu tenha que lutar por 50 anos eu vou chegar lá. Já passaram 15 e continuamos na estrada. Meus amores é preciso ter audácia para sonhar é preciso ter audácia para caminhar e a maior parte das pessoas só não concretiza mais sonhos na sua história porque vive em piloto automático porque acredita que é demais para mim. Quantas vezes vocês ouvem essa frase? Essas frases são absolutamente castradoras para qualquer pessoa chegar a algum lugar. É demais para mim. Eu já estava a achar que era muito. situações destes gentes e o pior de tudo muitas vezes no que toca ao sector de dinheiro há muitas pessoas que interpretam devido à sua educação que ter dinheiro ou ter capacidade financeira é negativo que representa não ser uma boa pessoa e muitos outros etc. Não. O dinheiro não faz uma pessoa se transformar numa má pessoa. O dinheiro apenas revela que tipo de pessoa é aquela que conquista o dinheiro. Se ela for uma boa pessoa com o dinheiro ela vai deixar bem claro que era desde sempre uma boa pessoa. Se for uma pessoa ruim ela vai se revelar seguramente. não é o dinheiro que faz as pessoas ruins não é o dinheiro que faz as pessoas boas. As pessoas com dinheiro e com poder apenas se revelam. Fiquemos por aqui vamos ali comprar um equipamento para as nossas edições digam-me lá gostaram do nosso tema de hoje eu espero que possa ter despertado alguém para dizer uau o meu sonho é inegociável e a partir de hoje eu vou começar na constância do propósito dia e noite a trabalhar para ele porque eu mereço. Sei que muitos já começaram a sua caminhada mas se não começou ainda a sua dedicação para o seu sonho mais especial se a resposta à pergunta se merece o seu sonho for sim eu tenho a certeza absoluta que hoje mesmo você inicia o seu processo de conquista planejando aprendendo trabalhando praticando seja o que for dentro do âmbito que eu preciso fazer para chegar lá e você tenha uma prioridade sempre conquiste cada passo na sua história sem passar por cima de ninguém porque o universo está atento e você não precisa disso para chegar a patamares diferenciados até digo mais chegando por aí a qualquer momento a escada cai aquele beijo grandiosos ficamos por aqui e se você gostou do conteúdo compartilhe no seu facebook vamos ajudar muitas pessoas a olharem para o mundo com o fascínio que nós devíamos todos olhar aquele beijo e até a próxima tchau tchau